Oi mamães! Hoje o tema desse vídeo não é um tema assim tão descontraído como costuma ser os nossos outros vídeos, mas é um tema muito importante para quem está escolhendo a escola do seu filho. Então a gente quer dar dicas sobre como você deve conversar sobre a questão do bullying na escola que você for escolher. Esse é um critério que você tem que estar de olho, então fiquem ligados nessas dicas, tá bom? Gente, então, como eu falei, o tema é pesado, falar de bullying não é fácil, mas eu tô com uma pessoa tão simpática aqui do meu lado que vai ser gostoso a gente conversar sobre isso, né Tia Ercília? Com certeza. Oi mamães do YouTube. Oi mamãe! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para poder acrescentar um pouquinho, para nós repensarmos sobre essa questão do bullying que hoje tão discutido e as crianças tendo dificuldade de enfrentar muitas das vezes essas ofensas, essas críticas, porque justamente elas não estão preparadas muitas vezes para isso. Tia Ercília, a senhora tem quanto tempo de escola? 47 anos de educação. E uma paixão enorme por educação. E o que a senhora percebe aí nesse tempo, né? A senhora que viveu a história da educação. A senhora tem colégio há muitos anos também. O que a senhora percebe dessa questão do bullying? O que mudou? Porque sempre houve apelidos, sempre houve essas gracinhas, né? Vamos dizer assim. Mas o que mudou que hoje a coisa se agravou tanto? Para, para tudo, gente! Você tem que participar da promoção desse mês que sempre acontece nas nossas redes sociais. Confira os prêmios lá na capa do nosso Facebook, na capa do YouTube e também no nosso Instagram. Não perde, gente! Esse prêmio tá demais! Ó, agora pode assistir esse vídeo aí, que tá muito bom. Assiste até o final, curte e compartilha. Beijo! Eu acho que a família escola, Flávia, ela precisa, ela precisa de criar mecanismos, em primeiro lugar, para fazer que seu filho seja uma pessoa do homem. No caso, nós estamos falando da escola. O bullying tem que ser tratado, Flávia, de uma maneira séria, não de uma maneira, é como ele fala, banalizada. Não pode. E a partir do momento que eu tô trabalhando com a criança, justiça, respeito, gentileza, principalmente... E quando isso transpira dentro da escola, as crianças não têm espaço para fazer bullying. Agora, um fato bem recente, né, acabou deixando todo o Brasil, né, aconteceu aqui em Goiânia, mas deixou o Brasil inteiro atordoado com a questão do adolescente que acabou atirando contra vários amiguinhos, né, vários colegas da sala de aula. E daí se discutiu muito o que que era o problema, se era o bullying, se era um transtorno que o menino já tinha, se era a educação dos pais. Se levantou uma questão muito forte a respeito disso, né? A gente queria até ter feito esse vídeo antes, mas agora a gente achou a pessoa adequada para falar sobre isso. Então eu queria que a senhora falasse o que que a senhora acha que está acontecendo com essa geração, assim? Eles estão despreparados para receber críticas, porque antes, quando eu era pequena, a gente recebia muitas críticas também, né? Flávia, esse é o grande problema de hoje da humanidade, crianças e adolescentes. As crianças hoje em dia não podem se frustrar. A família não deixa a criança se frustrar. Elas querem resolver todos os problemas e não deixam a criança. Por quê? Porque está todo mundo correndo atrás do ouro, que ninguém acha esse ouro, trabalha de manhã, de tarde e de noite, ninguém encontra esse ouro que está procurando. E o pior é que a criança fica à deriva, ligada o dia inteiro no celular. Se eu estou no banheiro? Claro que eu não estou no banheiro! O dia inteiro, vendo o que a gente não sabe, que o pai não tem controle disso. O que é isso que você está vendo? Desliga esse computador agora! Se tornam crianças fragilizadas. Essas crianças estão precisando de pai e de mãe. Mas ninguém tem tempo. Quando a gente fala que precisa de pai e de mãe, é em função disso, de estar mediando. O que é que o meu filho está vendo na televisão? O que é que o meu filho está lendo? Aliás, lendo é um fato meio que distante. Distante. Quase que não existe isso mais. Ninguém está lendo. E o que acontece? Então as crianças estão vivendo, Léo Frammer fala, a era do mimimi. Se você falar para uma criança, hoje, por exemplo. Pai, eu quero isso... Eu não posso, meu filho. Tia Cílio, meu filho está num trauma porque eu falei para ele que eu não posso. Pai, fala para ele que você não pode dar. Papai, eu não quero que você me deixe na porta do Delta porque você tem um gol. Ele diz que eu estou pagando mico perante os meus amigos. Sabe o que eu falo, Flávia? Papai, deixe o seu filho vim de ônibus, faz ele pagar um gorila. Você concorda? Adorei. Mas é verdade. Não crie os filhos dentro da realidade. E você não pode criar, né? Não pode, não pode. Nós conversamos muito isso com eles. De valorização da família. Eu acredito que as crianças, hoje em dia, estão à deriva. Estão em alto mar, sem saber para onde ir. O comandante do navio, muitas vezes, eles estão andando lá. E aí eu volto. Por que julgar os pais? Como julgar esses pais? Que estão vivendo um mundo o quê? De consumismo, de competição. Onde tem que ter, porque tem que ter, porque minha casa, meu carro. As crianças ficam com. Que valor se estão passando com essas crianças? E como, por exemplo, uma mamãe, né? Que vai escolher agora a escola do seu filho. A gente está em época de matrícula aí e ela quer fazer essa escolha. Como é que ela pode abordar, por exemplo? Ela vai chegar na escola. Hoje a gente não olha só mais a parte pedagógica e nem só mais a parte estrutural, né? Da escola. Isso acaba sendo básico. Como que ela pode notar se aquela escola realmente está atenta para essa questão dos valores humanos, desse resgate que a senhora está falando aí, do ser humano, né? Quando a família chega, tem uns que já chegam assim. Quanto é a mensalidade? Muito caro. Passa o cartão para mim. Débito. Débito. Eu falo mamãe. Então, tem gente que usa o critério da mensalidade. É lógico que também tem que se levar em conta, né? Lógico. Eu falo mamãe. Dentro do que a família pode. Lógico. Mamãe, antes da mensalidade, vamos bater um papo com a melhor escola. A gente sempre recebe no Face, nos WhatsApp da vida, um textinho que fala assim, escola é para ensinar português, matemática, história, geografia e família é. Aí vem os valores. Eu não concordo. Eu acho, Flávio, que vai ficar uma coisa, um ratinho de laboratório. Onde eu coloco uma criança aqui dentro e só quero saber se ele sabe português e matemática. Se a família dele estiver em crise, se ele estiver em um momento difícil na vida dele, ele não vai aprender nada. Aí eu vou mandar ele embora. Aí eu tenho que procurar essa família. O que a escola pode fazer por ele? O que nós podemos pensar juntos, quando escola e família, para resgatar essa criança, para aprender o português e matemática? O pedagógico está ligado ao emocional, Flávio. Então a dica para a mamãe é olhar realmente essa questão da formação. Ter uma conversa com a coordenação pedagógica. Lógico, lógico, lógico. Ter uma conversa com a coordenação pedagógica. E entender justamente o olhar dessa gestão pedagógica para a criança, né? Eu não acredito numa escola, Flávio, onde trabalha só a cognição. Eu não acredito. A escola tem que ter outros valores além disso. Eu estou trabalhando com gente. Ele é um ser humano, que nem a gente. Esses dias meu sobrinho até achei engraçadinho. Ele falou assim, a minha professora diz que a escola não é lugar para brincar. Mas a minha mãe diz que é sim. Agora, escola é lugar para brincar? Também. Tem que ter um momento de brincar, descontrair. Até porque o aprendizado passa pelo prazer, né? O lúdico é fundamental para o aprendizado. Eu não tenho uma escola que não possa brincar. Fazer esportes, que é fundamental. O Delta dá muito valor a essa questão esportiva. Porque é trabalho de grupo, trabalho de equipe. Onde eles vão aprender a conviver, onde todos esses valores entram. E essa questão do bullying, ela é importante desde pequenininha, né? Quando nós trabalhamos nossos projetos, já é pensando nisso. Para que a criança entenda que se eu vou te agredir, se eu vou te menosprezar por alguma coisa, eu não estou trabalhando nos projetos que nós estamos focando na escola. Tia Ercília, eu quero saber o seguinte. Fala ali para as nossas mamães. Quais são os sinais que ela pode estar atenta se o filho dela está passando por essa questão do bullying? Eu digo desde pequenininha mesmo, assim. Um outro caso que aconteceu também, que eu vou comentar aqui da minha sobrinha. Ela falou, mamãe, ninguém gosta de brincar comigo na sala de aula. Você acha que esse é um ponto que a mãe já pode estar atenta por uma questão de bullying? Quando é pequenininho, não, Flávia. Porque a criança, hoje em dia, ou ela tem atenção de mais, ou ela tem atenção de menos. E quando a criança, muitas vezes, chega na mãe. Mamãe, ninguém quer brincar comigo na escola. Essa criança, a autoestima dela é baixíssima. Nós vamos encaminhá-la ao psicólogo, para que ela possa trabalhar essas questões da autoestima dela. Quem cria essa criança, precisa de um tempo maior para essa criança. Vai para a pracinha, anda de bicicleta. Bate-papo, não precisa do custo. Todo mundo acha que é custo, mas não é, gente. É presença, é o amor. Se existe uma certa discórdia na família, é séria essa criança se tornar um adulto, né? Uma adolescente. Extremamente crítico para criticar o outro. Nós temos que procurar um momento com Deus com nossos filhos. Nós temos que ter esse momento com Deus. Não existe nada melhor do que a família que está envolvida, Flávio, com essas questões divinas, para que as pessoas fiquem mais humanas, para que na hora que for, como se diz, humilhar uma pessoa, ele pense até humanamente, questão de Deus mesmo. Eu acredito muito nisso. Então, quer dizer que a escola pode, sim, interferir na realidade da família, né? Claro. Chamar essa família para perto, né? A escola tem uma função social tão séria no processo de educação do filho. Nós temos encontros periódicos com os pais, que a gente fala, encontro família escola, para bater papos, para que a família repense esse processo de educação da família. Que lindo, gente. Hoje eu estou apaixonada na tia e filha. Eu quero levar ela para a minha casa para me dar um monte de conselhos. Hoje eu vou começar assim, porque vai ser um bom prazer. Então, se você tem uma amiga que está precisando ouvir sobre esse tema, curte e compartilha com ela esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas mamães. Então, na hora de escolher o colégio, gente, não esquece de abordar esse tema, né, tia? Com certeza. Sabe por quê, Clara? Eu falo muito para os pais. Educar dá muito trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando. Tem que ser apaixonada por educação. E a gente vê que a senhora é... E eu choro. Tu querendo chorar. Ai, que bonitinho. A senhora não chora não, que eu sou muito chorosa. Pois é, eu estou querendo chorar, porque eu falo disso com paixão. Então, pronto. Gente, então eu vou encerrar esse vídeo, porque senão eu também vou chorar. Eu agradeço demais a participação da senhora, que eu tenho certeza que a senhora ensinou muitas mamães aí, me ensinou e ensinou também. Muito obrigada a você, Flávia, que é um doce de pessoa. Aí está o sucesso do Manual da Mamãe, com pessoas sensíveis, com pessoas que pensam realmente que não é só um simples papel. Tem água a mais nessa revista. Amém. Muito obrigada por me dar esse espaço para ele falar do que eu mais amo, que é a educação. Que lindo, né, gente? Então, vamos ser mães melhores hoje, né? Com essa daqui a gente aprende facinho. Obrigada. 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 Obrigada.